Tô voltando pra minha vela cidade Oh meu Deus, quanta saudade Quanto tempo eu já perdi Vou ter rever o fim à terra de infância E apesar dessa distância Só hoje eu compreendi Vou ter rever meus amigos e parentes Quanta dor no meu peito sente Que tristeza eu já senti Da namorada, velhos companheiros No meu peito desespero de ficar longe daqui Primeiro amor, eu jamais me esqueci Mesmo longe daqui Eu jamais vou te esquecer Primeira vez Quando a gente se beijou Lá na praça, na matriz A saudade lá ficou Perder meus amigos e parentes Quando a dor no meu peito sente Que tristeza eu já senti Da namorada, velhos companheiros No meu peito desespero de ficar longe daqui Primeiro amor, eu jamais me esqueci Mesmo longe daqui Mesmo longe daqui Eu jamais vou te esquecer Primeira vez Quando a gente se beijou Lá na praça da matriz A saudade lá ficou A saudade lá ficou A saudade lá ficou E meu amor, eu jamais me esqueci Mesmo longe daqui Eu jamais vou te esquecer Primeira vez Primeira vez Primeira vez Quando a gente se beijou Lá na praça da matriz A saudade lá ficou Primeira vez Primeira vez Primeira vez Primeira vez Primeira vez